Aparentemente, um homem deletou a empresa dele toda por causa de uma linha de código errada. Vamos só ver o que aconteceu. Marco Marsala tem, ou tinha, uma empresa de hospedagem, mas ele acidentalmente deu um comando que acabou apagando qualquer traço da companhia e os sites dos clientes dele. O cara procurou um fórum de especialistas em servidores depois que ele executou o comando destrutivo, mas não conseguiu ajuda não. O que ele mais conseguiu foi a confirmação de que ele deletou todos os dados da empresa e dos clientes apenas com uma linha de código. O problema todo foi o comando RMRF. O RM indica ao computador que ele deve remover algo. O próximo R deleta tudo dentro de um diretório específico e o F indica que essa ação deve ser forçada, independente de avisos que poderão aparecer. Esse comando é tão destrutivo que ele é usado como piada para quem já é desse ramo. Ele geralmente é utilizado com a especificação de um diretório que deve ser limpo. O problema foi na forma que o cara usou o código. Ele não especificou qualquer área, então o código simplesmente varreu tudo que havia nos computadores. As sugestões que deram para ele não foram as mais otimistas. Um participante do fórum recomendou ligar para um advogado, não para uma assistência técnica, e ainda disse que ele ia falir. Outro falou que uma empresa extremamente competente poderia tentar recuperar, mas seria muito caro e tomaria muito tempo sem nenhuma garantia de que funcionaria. Mais detalhes você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para essa notícia está na descrição do vídeo.